É engraçado, você me lembra muito uma pessoa. Vocês têm os mesmos olhos. Qual que era o nome dele? Você sempre faz isso? O quê? Filmar as pessoas. Eu sou o Davi, seu vizinho? Eu posso entrar. Vai ficar tudo bem. Você tem que reencontrá-los. Como? Você sabe como. Você tem que fugir. Mãe! 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 Legenda por Sônia Ruberti